Olá pessoas, como vocês estão? Tudo jóia? Estou aqui nesse fim da área de agosto, hoje é dia 31 de agosto, com a intenção, com o propósito de falar que estou vivo, como vocês estão aí. Vou procurar interação, com certeza, tudo bem, Robson? Boa noite. A finalidade dessa live hoje aqui é para dizer que a página continua viva, por se tratar do meu mundo. Então, esse mês de agosto foi um mês muito especial na vida aqui dessa pessoa, fico até emocionado para trazer isso, pois foi um mês de grandes realizações, um mês que eu completei meus 30 anos de primaveras, meus 30 anos de vida. Então, motivo de muita realização é estar aqui fazendo esse vídeo sobre a minha página, sobre o mundo Max. Então, eu sumi por essa questão, eu estava vivendo o meu mundo para, aos poucos, trazer para vocês aqui na página tudo isso que foi muito maravilhoso para mim. Como vocês veem, agosto foi verde e está sendo. Está um pouquinho desbotado, mas está valendo. Eu adorei muito essa experiência de pintar o cabelo, de entrar nesse mundo aí dos coloridos. E era um desejo muito grande da minha vida, da minha existência e eu sempre quis trazer isso para dentro do meu mundo. Então, em agosto, agosto verde, eu pude realizar esse sonho. É engraçado, mas para algumas pessoas isso pode ser tão banal, tão pequeno, mas a gente tem que sim fazer os detalhes, as coisas pequenas, algo de muito valor na nossa vida, porque isso acrescenta e eu me sinto muito feliz de ter realizado isso nesse mês. Como vocês podem ver, as minhas unhas aí já estão em natura, né? Mas elas estiveram pretas nesse mês também. Então, eu pude me expressar da minha forma, né? Da forma verdadeira do meu ser, da forma que é aqui no interior. Então, eu tive essa possibilidade do mês de aniversário ser o meu mês de férias e por conta, né? Do protocolo que existe no meu serviço, é um pouco complicado eu aparecer da forma que realmente eu sou, né? Eu tenho que me privar desse sentido. Mas tudo bem, eu me entendo muito bem com relação a isso. A gente tem que encontrar soluções, formas de se adaptar. Então, viver esse mundo verde aí, da minha existência, foi muito bom nesse mês de agosto, né? O meu mês de aniversário, mês de nascimento. É muito leonino falar, né? Mas eu sou do dia 4 de agosto e eu transformei essa realização de um dia em praticamente um mês. Então, eu agradeço muito a esse mês de agosto. Muitas pessoas trazem essa ideia de desgosto, né? O mês do cachorro louco, coisas aí que aconteceram. Mas na minha vida se faz isso pelo contrário. Eu me sinto muito realizado, muito feliz desse mês que passou. Agosto normalmente demanda aí uma paciência, né? É um mês sem feriado algum. Mas ele passou até que rápido, mas eu aproveitei bastante, bastante mesmo. Então, eu agradeço por tudo que aconteceu, pelas pessoas que estiveram próximos de mim nesse mês, né? A minha família, os meus amigos do peito. E é motivo de muita alegria, com certeza. Todos que mandaram as felicitações digitais, né? Virtuais. Eu sou muito grato por tudo isso. Vocês são incríveis. Então, como eu falei, né? A minha unha eu já me desfiz. Então, eu normalmente trago aqui o Mundo Max como um programa de entretenimento aos domingos, né? Nesses períodos aí pandêmicos. Mas esses últimos dias aí, nesse mês, as coisas foram bastante movimentadas, né? Bastante coisa pra fazer. Eu realizei muito, foram férias muito produtivas. Não fiquei ao ócio, né? E não que isso não seja ruim, mas é bom aproveitar um tempo que você não tem pra realizar coisas que estavam paradas. Então, eu não só realizei isso no externo, mas eu pude realizar isso no meu interno também. No meu interior, eu me entendi em certos pontos, abri portas pra novos pontos e assim segue a vida, não é verdade? Então, eu trouxe hoje, nessa segunda-feira, em formato live. No início, eu já trazia como live as apresentações aqui nas redes sociais. Então, é a minha última aparição ao vivo e a cores com esse cabelo. Amanhã eu já vou ir até a minha barbeira maravilhosa, a Lu, barbershop, e vou cortar, vou cortar. São rituais de passagem, né? São momentos que a gente passa, mas eu acredito que num determinado momento da minha vida eu vou conseguir viver plenamente da forma que eu entendo como aparência legal, bacana. As pessoas estranham bastante, né? A minha forma de se expressar, algumas pessoas até acharam estranha a minha questão de colocar um piercing, de pintar meu cabelo, mas essa é a minha forma verdadeira de manifestar quem eu sou. Então, até algumas pessoas estranharam esses dias numa farmácia, uma atendente falou, poxa vida, moço, a máscara já assusta, agora com o cabelo verde. Então, ó, pra quem me acompanha nas minhas redes aí pessoais, eu uso essa máscara, de cadeira, eu dou um sorriso com os ossos. Então, eu me sinto muito bem e pleno em aceitar as minhas estranhezas, em aceitar quem eu realmente sou, a minha sombra, esse meu lado, que as pessoas não entendem tão bem e que às vezes eu também não entendo, mas existe aí a questão do autoconhecimento, na verdade, de você se permitir a entender o que se passa aqui dentro. Então, uma forma aí pra eu encerrar já essa live, porque normalmente os vídeos que eu crio, né, os conteúdos que eu crio em formato de vídeo, eles têm essa questão de extensão e colocar efeito e colocar entrada e saída e vinheta, né, uma vinheta bem legal que eu gosto bastante, por sinal, mas a live é uma questão mais orgânica, é o aqui e agora. Claro que não são todos que vão conseguir assistir ao vivo, mas ela vai ficar disponível depois e faz parte do conteúdo do Mundo Max, com certeza. Então, é só mais uma ferramenta que a gente usa. Então, eu vou trazer aqui, nesse momento, uma música que eu me identifico muito, de uma banda chamada Radiohead. A música é Creep. Muitas pessoas gostam desse som, eu gosto muito também, é muito sensível, a letra, ela traz muito sentimento e fala dessa questão que, independente de qualquer diferença da forma que é o seu corpo, a sua aparência, a forma que você se expressa, você é muito especial, né? Então, em determinados momentos, a gente não se sente pertencente de onde a gente é. Até brinquei esses dias nos memes aí, que é difícil se adaptar a essa vida humana, em você ver tanta atrocidade, você ver tanta coisa ruim acontecer, sabe? Então, em determinados momentos eu me sinto um não pertencente daqui, por eu desejar o bem, por eu querer fazer as coisas boas, né? para a humanidade e ver que existem pessoas tão ruins assim. Claro que uma coisa, né? É como o yin e yang, as coisas estão aí em um equilíbrio, mas é louco em que uma realidade ser vulnerável, né? Você trazer os seus sentimentos à tona, seja uma questão de vulnerabilidade. Eu prefiro muito mais ser assim, numa pessoa que se fecha em si e em determinados momentos explode e pode fazer mal pra pra si mesmo e pra quem tá em volta. Então, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, mas eu prefiro ser também essa pessoa estranha que não liga pro que os outros vão falar, né? Não liga pro que vão falar da minha aparência. É um desafio constante, não é fácil, né? Os pensamentos vêm, mas eu consigo resolver aqui as redes de apoio, né? Meus amigos, meus familiares, as psicólogas, né? Os psicólogos que eu já passei, sempre estão aí em apoio pra ajudar, no que eu não consigo resolver comigo mesmo. Na verdade, que as respostas, o que a gente precisa tá dentro da gente. Então, eu vou finalizar essa live aqui, tocando a forma que eu me expresso artisticamente, né? Dentre outras, música é a minha vida. Música é o meu fôlego, né? O que me faz viver intensamente e se expressar, expressar sentimento. Então, eu vou tocar essa música, vou dar uma aumentada aqui, ok? E apreciem. Fico muito feliz das pessoas que têm acompanhado o meu mundo, o que eu trago, né? Então, a troca é sempre muito boa. As interações vão surgir, os comentários. E a gente vai trocando ideia aí. Muito obrigado por esse agosto que veio, né? E pelo ano que vai seguir. Sabemos de tudo que está acontecendo aí na atualidade de preocupações, né? Mas vamos, de uma certa forma, conseguir tirar um proveito disso. Uma lição, algo que nos acrescente, não é verdade? Então, é isso. Música é só colocar o som aqui, gente. Música é só dar uma aumentadinha, porque o violino é alto, né? Para quem já conhece, sabe como é. Vamos só ver. Vou deixar nos setentos. Música é só. 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 Música. Música.